Você já conhece o nosso grupo de ofertas no Telegram, são ofertas e cupons de descontos a todo momento, inclusive nos finais de semana, se você realmente valoriza o seu suado dinheiro, e quer economizar em compras na internet, lá é o lugar certo, aproveite entrando no link da descrição, e faça como várias pessoas que já estão aproveitando as ofertas, te aguardamos lá, dado o recado, vamos nessa. Quer saber por que todo mundo tá adorando a impressora Laser Never Stop da HP? Vem comigo! Gente, essa é a primeira impressora criada com sistema de recarga de toner, perfeita pra quem tem alta demanda de impressões em preto. Pra se ter uma ideia, a economia com o custo de toner chega a 80%, já que dá pra imprimir até 5 mil páginas com a recarga de toner que já vem na caixa. E pra recarregar é rapidinho, demora só 15 segundos. E o melhor de tudo é que dá pra enviar arquivos direto do seu smartphone, inclusive documentos de mídias sociais ou que estejam na nuvem. Muito legal, né? Agora me diz o que achou desse modelo e aproveita pra se inscrever no meu canal. Um beijo e até a próxima! Aproveite essa oferta em nossa loja. O link está na descrição e é somente enquanto durar o estoque. Não cometa o erro de deixar para depois e não encontrar mais o produto. Nós somos o maior parceiro Magalu no YouTube. E por sermos uma plataforma de vendas oficial da Magalu, você estará comprando diretamente com uma empresa que já está há mais de 60 anos no mercado. Oferecendo entrega rápida para todo o Brasil, as melhores formas de pagamento e os menores preços do mercado. Então aproveite! Qualquer dúvida, deixe nos comentários que iremos te ajudar. Nossa equipe estará à sua disposição. Vamos ficando por aqui. Mas antes quero agradecer a sua preciosa atenção. Desejar sempre muita saúde para você e sua família. Ah! E antes que eu esqueça, confira mais produtos aí no lado direito de seu visor. E se inscreva no canal. Temos vídeos todos os dias aqui. Abraços e até a próxima. Tchau!